A doença de Wilson é uma alteração genética que faz com que haja um aumento de cobre no organismo, que é bem aceito se ingerido em pequenas quantidades. O cobre se acumula primeiro em células encontradas no fígado, se espalhando para outros órgãos e tecidos, como cérebro, córneas e rim. Quem tem a doença acaba acumulando cobre desde seu nascimento, comprometendo o fígado e o cérebro, causando doenças hepáticas, psíquicas e neurológicas. Para diagnosticar a doença, são necessários exames clínicos, bioquímicos e analisar o histórico familiar. Se não diagnosticada e tratada precocemente, as consequências podem ser graves e levar à morte. Mas, com o tratamento adequado, o desenvolvimento da doença pode ser interrompido e os sintomas revertidos. O tratamento busca retirar o excesso de cobre no organismo, prevenindo um novo acúmulo, aumentando a evacuação e reabilitando o paciente com fisioterapia. Medicações e uma dieta com o mínimo de ingestão de cobre, menos de 0,6mg, são recomendadas pelo médico, pelo menos na fase de remoção do excesso. Para se ter ideia, uma pessoa normal pode ingerir em média de 2 a 5mg por dia de cobre. Entre os alimentos ricos em cobre estão, camarão e outros frutos do mar, algumas carnes como o fígado, grãos como castanha, nozes e amêndoas, passas, feijão, chocolate, que contém 36,4mg de cobre, batata, maçã, coco, entre outros. O leite tem baixo conteúdo de cobre, mas sua concentração no leite materno é alta. Os nutricionistas também recomendam como tratamento o consumo da pectina, uma proteína muito importante para os portadores da doença, por ser capaz de se unir ao cobre e impedir que ele seja absorvido pelas células. Essa proteína é encontrada na banana, goiaba sem pele e sem semente, cenoura cozida, chuchu e etc. Os portadores da doença de Wilson podem ter tremores, dificuldades para escrever, andar, falar e engolir, e movimentos involuntários dos músculos. Diagnosticada a doença, o tratamento deve iniciar imediatamente, pois quanto maior a demora, mais complicado ficará o estado de saúde. Mesmo sendo uma doença que pode levar à morte, se os tratamentos forem feitos conforme orientação médica, os sintomas podem ser revertidos. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal.